Música 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 Lançamento muito bom para o Jonas, apareceu na hora certa o Henrique Música Descida do Cruzeiro, Henrique curtindo uma de lateral, encarou Henrique, invadiu a área, Robert recebeu de volta Música Cruzeiro pressionando o Grêmio, levantamento, gol! 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 Henrique! Henrique para o Cruzeiro, o Cruzeiro empata a partida! Comemoração da torcida cruzeirense, de cabeça Henrique Música 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 Comemoração dos jogadores cruzeirenses, Henrique, um Cruzeiro, um também para o Grêmio Música Música Bola na área, o gol! Gol! De novo ele! Henrique! Henrique para o Cruzeiro aproveitando o cruzamento Henrique empata a partida para o Cruzeiro Você revê o lance Deram liberdade para o camisa 8 cruzeirense na frente do goleiro Vitor Henrique! Bola no canto De novo o Cruzeiro Empata com o Grêmio Dois para o Cruzeiro Dois gols de Henrique Dois também para o Grêmio Música Que o Garимio Que rockam o Grêmio Que oh! Dois gols de Henrique E o cortante do comin' do que dreio keluarga Dois gols de Henrique Dois gols de Henrique Trinha Se inscreva no canal. 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 Tiago Ribeiro está na área. Vem o toque do Henrique. Jonathan bateu. E agora vê o time arrancar no campo de ataque com o Henrique. Em velocidade na saúde o Henrique. Bola com o Thiago Ribeiro avançou, tocou para o meio. Cláudio 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 Cláudio. Sobre o Henrique. Sobre o Henrique, ele costuma bater bem de fora da grande área. Faz o toque para o Thiago Ribeiro. O Cruzeiro aposta na troca de passes na categoria dos seus jogadores. Henrique abrindo na direita para Jonathan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo para você o Cruzeiro chegando com o perigo. O Henrique é um jogador que pega muito forte de fora da grande área. Bate muito bem de fora da área. É uma arma importante do Cruzeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O time é a Sobaté abriu para o Henrique na área. Levantou. Vem o toque de cabeça por cima. Penalti está marcado. Henrique se apresentou ali no ataque. Thiago Ribeiro. Toca de novo para o Henrique. Olha para a área. Busca o drible. Acabou perdendo a bola para o Henrique. E olha o contra-ataque que o Cruzeiro está puxando pela direita. A возвращou o Paulo Henrique. E olha o contra-ataque que o Henrique na área. E olha o contra-ataque que o Henrique na área. Vem o cruzamento E a bola caiu justamente no pé do Henrique Vai pegar de fora da área Bateu firme Gol do Cruzeiro Henrique, Henrique chutando de fora da área Bateu firme no canto Comemora o torcedor do Cruzeiro do Mineirão E o Henrique sai para comemorar Toma a bola o Henrique E o Cruzeiro recupera com raça Vai chegando Henrique Rolou na área Tirson bateu Para fora Olha só o toque do Henrique O primeiro deu certo O Jonathan no cruzamento Toque Gol O do Cruzeiro Henrique Cabeça número 5 Apareceu dentro da área Como um centroavante Depois dessa bela combinação de jogada Na tabelinha O cruzamento do Jonathan E o Henrique empurrando para a rede E o Cruzeiro na frente No Maracanã É A O A A A O A A A A A A A A A Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.